Tente sentir o amor do Criador Tente sentir o amor do Criador E se nada somos sem esse amor Amar a todos é nosso dever Levar esse amor a cada irmão Plantar a semente em todo o coração Deixar florescer em nossa relação Maldade, indulgência e perdão Espiritualidade na vida Inspiração No falar e no calar No partir e no ficar Construindo a paz que irradia Do coração Transbordando a emoção Levando o evangelho em cada ação Do coração 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 Do coração